Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Final Fantasy 7 com vocês. E vamos lá continuar aqui nossa gameplay do game clássico, né, galera? A gente tá aqui chegando nas favelas, né, do setor 7. Então, bora lá pro Seventh Heaven, o sétimo paraíso. Ó o Johnny, mano! Cara, eu não lembrava do Johnny, véi. Mas eu acho que é o Johnny ali, né? Curioso. Curioso demais. Você ouviu? Não me importo ou não, o quê? Tem uma nova notícia. Eles disseram que foi uma explosão terrorista lá em cima. E que dessa vez foi em um reator de mar. Ok. Vamos lá, vamos falar com o Barrett aqui? Ok, vai em frente. Acho que tem alguns itens pra gente pegar aqui pelo... Pelas favelas do setor 7 também. Papa! A gente vai traduzindo aqui, né, galera? Em tempo real, a gente deixa o seu like aí. Se inscreve no canal também se você não tá inscrito. Olha a Tifa aí aparecendo. Marlene, você não vai dizer nada para o Cloud? Você não tem nada para dizer ao Cloud? Ah, seja bem-vindo, Cloud. Parece que deu tudo certo. Você lutou com o Barrett? Sim. Ah, eu deveria saber. Ah, na verdade, ela perguntou se eu briguei com o Barrett, né? Ele está sempre incomodando as pessoas em volta dele. E você sempre se meteu em brigas desde que você era pequeno. Eu estava preocupada. Tifa! Deixar o nome original mesmo, né? Sem mudar nada. Estou tão feliz que todo mundo está seguro. Beleza. Olha o Barrett aí. Marlene! Ah, não. É a Marlene falando, né? Papa, você chegou. Seja bem-vindo. Você está bem, Barrett? Ótimo. Cheguem aqui, seus pentelhos. Nós vamos começar a reunião. Vai descer ali, né? A gente nem chega a descer no remake, né, galera? Na salão secreto aí. Na avalanche. Aí dá para a gente conversar com a Tifa, né? Sente aí. O que você acha de... Algo para beber? Me dê algo forte ou... Não estou muito afim? Ver algo forte? Apenas um minuto. Eu vou fazer uma para você. Ah, não. O remake foi muito bem feito, velho. Se você analisa aqui jogando, né? Olha ela jogando o copinho para ele. Igualzinho, mano. Você sabe, eu estou aliviada que você conseguiu vir de volta em segurança. O que tem com você? Então, de repente, aquele trabalho nem foi tão difícil. Ah, eu acho que não. Você era um soldier, né? Certifique-se de você pegar seu pagamento com o Barrett. Não se preocupe. Assim que eu conseguir meu dinheiro, eu vazarei daqui. Beleza. Cloud, você está se sentindo bem? Sim. Por quê? Não, por nada. Você apenas parece um pouco cansado, eu acho. É, galerinha. Bora dar uma olhada por aqui, pessoal. Olha o Johnny ali. Eu acho que é o Johnny, mano. Ei! Abra aí! Vamos lá, baby. Sou eu, o Johnny. Mãe? Ué, é mãe ou é baby? Aí, aí eu estou bugado. Vamos dar uma exploradinha aqui pela cidadezinha, galera. Eu lembro que tem uma matéria all por aqui. Estamos fechados. Volte de novo amanhã. Aqui deu para entrar. Boa de armas. Ei! Espere um minuto aí. Você não pode simplesmente chegar caminhando aqui sem comprar alguma coisa. Pode ser. Pode ser, tipo, unhealthy. Healthy é saudável. Não é saudável para você. Você sabe o que eu digo, né? Então vamos ver o que a gente tem para comprar aqui, galera. Salt gun é a arma que a gente estava utilizando. Grenade eu não vou comprar. Iron bangle. É um equipamento. Vamos comprar um desse, então. Aumenta a nossa defesa ali, né? Aí dá para a gente vender. Alguma coisa, será? Vamos equipar aqui. O bronze bangle não tinha espaço para a matéria, né? O bronze bangle, se a gente quiser. O rapazinho está dizendo que a gente pode dormir na casa dele, que apenas tem uma condição. A gente tem que dar um dinheirinho para ele. Um da DS Guild, então, porque a gente é generoso. Oh, man! Oh, man! Vai em frente! E se sinta em casa. E se sinta em casa. Não é? Toquinho? Quem diabos é você? Você não tem acesso autorizado aqui. Mas hoje é um dia especial Eu vou deixar você entrar por um pouco de notícias Mas você tem que se conter Você sabe algo sobre o que está acontecendo? Quê? Aquilo de novo? Você deve estar cansado de ouvir Mas faz tanto tempo Desde que alguém traz as notícias de verdade até aqui Você está preocupado Onde tudo está se indo, não é? Curioso Você sabe o que eu faço? Eu aposto que você não sabe Você pode vir aqui amanhã e eu contarei a você Ah Apenas não tem bons trabalhos aqui na favela Eu gostaria de ir para o mundo superior Muito em cima, né? Olha aí, mano Que pescadinha Acho que aqui é o quarto do menino, né? Aí o quarto do menino Vamos descansar Aquela descansada boa Se eu não me engano Tinha uma matéria all por aqui, galera Que é a matéria que a gente pode aí Mesclar com uma cura Ou um thunder Para dar ataques em todos os inimigos, né? Mas a gente não achou aqui, não Então Vou voltar por aqui mesmo Acho que é por um ladinho, né? Por aqui Beleza Vamos ver o que mais a gente encontra por aqui, então, galera Mais nada Para cá Ali também não Então, partiu, né? Vamos lá para a reunião Descemos aqui Descente o football Olha o pessoal aí nos games Olha o Barret Oh, Cloud Tem algo que eu gostaria de perguntar para você Tem alguém do Soldier lutando contra nós hoje? Não Estou positivo que não Você tem muita certeza Se tivesse alguém da Soldier Você não estaria aqui de pé agora Não vá pensando E você é tão malvado Apenas porque você era um Soldier Barret bravo, mano Jogou, mano, Biggs Ah, sim Você é forte Provavelmente todos os garotos da Soldier são, né? Mas não se esqueça de que Sua bunda magrela está trabalhando para a avalanche agora Não tenha muitas ideias sobre Passar um tempo na xinra Ficar na xinra? Você Me perguntou uma Você me perguntou algo e eu respondi Isso é tudo Oh Eu estou indo lá para cima Eu quero conversar sobre o meu dinheiro Olha, Tifa Espere, Cloud Tifa, deixa ele ir Parece que ele sente falta da xinra Ah, na boca Eu não me importo nem um pouco Para xinra ou soldier Mas não me entendo errado Eu não me importo também com a avalanche Ou o planeta Seja a questão Subimos Seria mais fácil, né, galera Se a gente estivesse jogando no PC com os mods de tradução Até mesmo gráficos Eu acho que seria bem legal Nunca joguei com mod gráfico Seria uma experiência legal Mas eu também queria trazer o game original para vocês aqui A única coisa que sinto falta é a tradução E aí a gente está no Playstation Então a gente quer platinar também Aquela parada toda Escute, Cloud Vou perguntar para você Por favor, junte-se a nós Desculpe, Tifa O planeta está morrendo Devagar, mas com certeza ele está morrendo Alguém tem que fazer algo Então deixe o Barrett e os seus amigos fazerem algo sobre isso Não tem nada a ver comigo Então, você realmente está indo embora? Você simplesmente vai sair andando Ignorando toda a sua amizade de infância? A nossa amizade de infância, né? O quê? Como você pode dizer isso? Ou dizer desculpe? Desculpe, né? Mais adequado Você se esqueceu da promessa também Promessa? Então você realmente esqueceu Você lembra? Claudio Foi sete anos atrás Você é muito maluco, cara Olhe o poço A caixa d'água Você se lembra? Sim Lá atrás Eu vou sempre traduzindo, tá, gente? Aí vocês olham, claro O nome que está no balãozinho Vai ficar mais fácil a gente seguir aqui traduzindo, né? Porque eu ficava falando toda hora Ah, o Claudio agora diz O Tifa agora diz Então vamos nessa Eu pensei que você nunca viria Então eu estava ficando com um pouco de frio Desculpa, eu estou atrasada Você disse que queria falar comigo sobre algo? Chegue Com a chegada da primavera Eu estou Indo embora para me digar Todos os garotos estão indo embora da cidade Mas eu sou diferente deles Eu não estou indo apenas para procurar um trabalho Eu quero me juntar ao Soldier Eu vou ser o melhor que há Justamente como Sephiroth Sephiroth? O grande Sephiroth? Meteu o louco Claudio, mano Não é difícil se juntar ao Soldier? Eu provavelmente não conseguirei vir de volta para essa cidade por um tempo Se você conseguir Você estará nos jornais? Eu vou tentar Ei, vamos fazer uma promessa Se você se tornar realmente famoso E eu estiver em perigo Você virá para me salvar Tudo bem? O que? O que? Vai vir e vai vir e me salvar Me resgatar Eu quero experienciar isso Pelo menos uma vez O que? Vamos lá Prometa-me Beleza Mas você conseguiu completar o seu sonho de infância, não foi? Você se juntou ao Soldier Então vamos lá Você tem que manter a sua promessa O que é isso? O Barrett escalando os canos Espere um segundo aí Grande Soldier Uma promessa é uma promessa Aqui A gente recebeu aí 1500 Guil do Barrett Esse é o meu pagamento? Não me faça rir O que? Então você... Você tem a próxima missão Alinhada? Eu vou fazer ela por 3000 O que? Tá ok, tá ok Nós estamos realmente precisando de ajuda, certo? Mas... Esse é o dinheiro para a escola da Marlene 2000 Obrigado, Claudio Vamos por 2000, então Esquemal 2000 está ali embaixo Subiu Cara, a TV sonora do jogo é muito boa, cara Que isso Bom dia, Claudio Você dormiu bem? O Barrett roncando Me deixou acordado Perto de você Como não poderia? Eu não sei o que você diz Não sei o que você quer dizer Eu estou indo dessa vez Estou indo junto dessa vez Nosso alvo é o reator 5 Vai até a estação primeiramente Eu vou manter você informado no trem A bordo do trem Eu, Claudio Antes da nossa próxima missão Eu tenho algo que eu quero perguntar para você Eu ainda não sei como usar matéria Eu vou te dar aquela matéria que nós achamos Apenas me ensinem como usá-la Ok, eu vou explicar Você não iria entender? Vou explicar para ele Tutorialzinho, né, galera? Acessar o menu Beleza Aqui é o tutorialzinho, né, pessoal? Só passando aqui para a gente chegar logo Vamos lá Isso Matéria Não sei o que você quer usar Beleza E aí Aqui para as matérias aqui, né Os lotes que você quiser Restore E cadê a O Ice E o Thunder Que a gente está usando Cadê? Cadê? Vamos ficar bem náticos E aí Um tutorialzinho Demorável, hein? Acelerar o tutorialzinho Não dá, né? Se equipar Aumentar a vida Aumentar o MP Aumentar o MP Beleza 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 Um tutorialzinho Completo Ah, meu Deus, o que é isso? Nem foi tão difícil Ah, que droga Eu não entendi Você lide Você lide com as matérias, Claudio Claudio Claudio, eu tenho uma mensagem Na loja de armas Do homem de cima da loja de armas E tem algo que ele quer dar a você Não se esqueça Marlene Marlene Você cuidará da loja Enquanto nós estivermos fora Beleza Boa sorte Marlene Ela não é tão criança Aqui, né? Nesse Original Não tem que ela está bem criancinha Aqui A peleu está do bar já, mano Vamos falar com o rapaz Aqui em cima Esse é o Hall dos Iniciantes Você disse que era um iniciante Mas Eu posso ver nos seus olhos Você não é Não Não mexa comigo Eu era um soldier Eu vou dizer o quanto eu sei E também de graça Eu quero saber Bom, mano Na real Eu não quero saber nada disso Porque eu já sei, mano Eu já sei isso tudo Beleza Essa moça aqui Seria um point Dá pra gente salvar Se a gente quiser A gente vai saber Eu achei que teria Uma materiazinha Pra nós Ó Baú de tesouros Cadê o baú de tesouros Ah, ajude, ajude Você tem que segurar aí Sua barra de limite Break Está apenas começando a encher Ok, agora que sua barra de limite está cheia Vá em frente e use Clute com suas 5 bocas técnicas de limite É isso, galera Basicamente Você fica tomando dano A sua barra de limite vai enchendo Ótimo É isso, mano Opa Aqui, ó Recebemos aqui a matéria all Tá vendo? Eu sabia que tinha uma matéria all por aqui Ei Você conseguiu pegar essa Isso era uma matéria A próxima agora é um baú de tesouros Temos um éter Legal, galera Legal Agora que a gente tem a matéria all Matéria muito boa, inclusive Lá no Barret, eu acho Né, galera A gente tem que ir para aqui nele Restore Mas, ó Aí quando a gente usar a cura A gente cura todo mundo, né Opção A gente também pode comprar aqui Mais um equipamentozinho Vou comprar, meu filho Só Não quero Vamos comprar aqui mais um Iron Bangle E a gente vai Alguém Para ativar Uma coisa que dá para a gente fazer aqui também, galera É colocar Barret Para trás Dessa forma aqui Ele fica na linha de trás Quando ele ataca à distância O dano dele continua o mesmo Mas ele toma metade do dano Que ele vai receber Qualquer inimigo Então é algo muito bom também Como ele está tomando menos dano Ele é o cara da cura, né Vamos entrar nessa casinha E ver o que nós temos Aqui Há apenas mais um dia parado Se isso continuar assim Essa loja irá à falência Eu não posso vender Nenhuma boa medicina Numa favela como essa Ah Veja só Isso não acontece todos os dias Você é um cliente Sim Sim, bem-vindo Nós vendemos Nós compramos Vamos vender, galera Nossos Bronze Bangles Para utilizar eles Mas Vamos comprar aqui o quê? A gente tem, ó Mais um Restore Mas temos um Fire Aqui para comprar, mano Vamos comprar um Fire, tá? Deixa eu comprar duas Precisava, né? Não estava comprando duas Fire, não Mas vamos colocar aqui já, então Ativa Um Fire E também o Cloud Outro Fire Beleza, fechou Estamos bem equipados, né Na real, acho que eu deveria ter comprado um Thunder ali Eu vou comprar um Thunder também E colocar na Ativa, pessoal A gente vai pegar também bastante coisa Para ir nesse level Lightning Beleza O dinheirinho a gente faz Tem problema Ah, entrei de novo Churou? O Padre O Padre O Padre O Padre Beleza Vamos nessa O que é que é o nome do Johnny? Entra na casa dele? Ele costumava Não nos dar nada Além de dores de cabeça Quando estava aqui Mas agora que ele está embora Nós meio que sentimos falta dele Estranho, não é? É a casa do Johnny, mano No princípio Partiu Partiu O pessoal estava aqui e subiu Tem que salvar o game aqui também, né, galera? Tá Não posso me esquecer de salvar, assim Pode dar zebra, hein Então a nossa missão agora lá O reator 5 A gente vai atacar o reator 5, galera Olha os guardas aqui para a gente passar Beleza Vamos lá para a estação, então Estamos Vamos lá para o pessoal O trem, né? Partiu, partiu Partiu Uma manguinha Cara, que jogo gostoso Mano, eu adoro esse jogo E se não é um cargueiro privado Então, calha a boca Opa Desculpe Desfale Ah Maderneiros de novo Deuses Não temos nem um pouco de sorte Se não me engano Temos itens para a gente pegar aqui nos vagões, tá, galera? Tem que cuidar com o ladrãozinho, viu? Você disse algo? Verity aí Eu disse Você Disse algo? Ah, agora olha isso Está todo vazio de repente O que está acontecendo? Ai, droga Está vazio porque Por causa de caras como você Ah Você Você viu as notícias, certo? A avalanche disse Que terá mais bombardeios Apenas devotados a Empregados como você Que vão até Midgar Com um dia como esse Você trabalha para a China? Ah, eu não vou me submeter à violência É, a gente vai interromper aqui Barrett Ah, você Seu safado Totudo Vamos falar de outra coisa, né? Então O que nós faremos agora? Por que você está tão calmo? Você está atrapalhando meu ritmo Parece que eles acabaram de terminar de conectar os vagões Nós finalmente estamos saindo Então qual é o nosso próximo álbum? Ah, escute, senhor Sério sobre o trabalho Beleza, eu vou contar para você A Jess provavelmente disse para você A Jess provavelmente disse para você Mas temos um ponto de segurança do checkpoint aqui Da plataforma superior É o scan de ID do sistema check em todos os trens Qual a China é muito orgulhosa sobre Nós não poderemos usar nossas identidades falsas mais Bom dia e sejam bem-vindos às linhas Midgar O tempo para a chegada ao setor 4 Na estação é 11h45 Isso significa Nós temos apenas mais 3 minutos para Antes de checar de identidade Beleza Em 3 minutos nós pularemos para fora desse trem Entendeu? Claudio, venha até aqui Venha até aqui Vamos dar uma olhada no O monitor tem o mapa da rodovia Dos trilhos Terumina, na verdade Você é o único que veio falar com o grupo Ou veio até minha casa Estou impressionado O cara está apavorado aqui Beleza Vamos falar com a Chifa Parece Parece que você já viu isso uma vez Ah, está tudo bem Vem um pouco mais perto Isso é estranho A checagem de identidade Deveria vir apenas um pouco mais à frente Alerta de segurança tipo A Passageiros e não identificados confirmados Uma procura por todos os vagões está sendo conduzida Repito Alerta de segurança tipo A Beleza O que está acontecendo? Nós estamos em problemas Vou explicar depois Se apressem Vamos para o próximo vagão Alguém me fez merda Vamos lá Acompanhe Aqui a gente tem O vagão número 1 foi trancado Fazendo o upgrade para o aviso de nível 2 Aqui eu acho que a gente tem uns itens para pegar Né galera Apenas corra Opa, pegamos uma Hypotion Veja com o rapaz ali Carro número 2 Trancado Level 3 agora de Segurança Beleza Nós estamos livres? Ainda não Eles estão iniciando uma outra checagem Se nós formos pegos Nós estamos perdidos Mas não se preocupe Se nós nos movermos para o próximo vagão Próximo trem Vagão em vagão Nós devemos passar por isso Olha o Johnny ali mano Passadeiros não identificados Se movendo para a parte da frente do trem Ah, 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 ah Vai roubar? That's right Me roubou Mas sai fora rapaz Passamos Beleza Eu acho que tinha mais um item Para a gente pegar aqui Em algum lugar mano Acho que já foi né Não está passando galera Não tem muito o que fazer não Beleza, nós conseguimos Bom, por aqui Nesse caminho O botinha está com nós né Vamos lá Vamos pro lado daqui Assustador hein É muito tarde para isso agora Por que você viria junto De qualquer forma Ué Ei, vocês dois Não temos tempo para isso Pô, tipo É porradeira mano Verdade Eu já fiz minha cabeça Veja de perto Eu vou pular Você não se importa Se eu for primeiro Um líder sempre tem que ficar até o final Mostra o YouTube comigo Apenas vá Não vá machucar Essa bunda pontuda hein É apenas o começo da nossa missão Depois Você toma conta do resto Eu acho que aí os guardias estão disfarçados né Bem, até agora tudo indo como planejado Não baixe a sua guarda Até chegarmos ao setor O reator do setor 5 Pigs, Weddy e Jesse Deixaram tudo pronto para nós Então vamos lá O reator é apenas indo para frente nesse túnel E deu para lá né Então acredito que seja para cá mesmo Esses lasers de luz Parece que são os sensores de segurança da China Nós não podemos ir mais à frente É apenas um pequeno buraco Você está me dizendo Para eu me enfiar aí Embaixo da plataforma De maneira nenhuma Yo, Claudio O que você vai fazer? Vamos dar uma olhada dentro Não parece que tem algo Que vai nos deixar trancados nesse duto Ok, mas se nós descermos para esse duto Nós não poderíamos voltar Não vamos perder tempo Nunca se sabe quando a Xerra vai achar Tom Frost Claudio, você apenas tem que ir Vamos lá então Mas, meu Deus Isso me dá repício Vamos lá galera Esse é o muruduto Opa, já tem um itemzinho aqui Um hétero para a gente Beleza Bacana, bacana Mais um pouco Estava pensando Que era esse lugar aqui mesmo Que a gente ia vir Cara, que maluco Como o jogo se transformou Galera Olha o Ed ali no cantinho Vamos lá galera Vamos lá Radaria A primeira rodaria do episódio Nossa, botaram mais para mim Vou botar o pessoal ali de trás Senão vai dar não 46, cara Que isso O que é isso? Eu quero pegar o rapaz do lado esquerdo. Não, eu vou botar para dormir. Miss, 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 miss! Nossa! Vamos lá atrás, não é? Eu quero botar o pessoal aqui da frente para dar mais ano depois. Não, eu quero botar o pessoal. Aqui está o pessoal. Eu quero botar aqui. Eu quero botar aqui! Eu quero botar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Mas foi difícil Fazer uma boa carregada nos aqui em Guardar até para depois o Vamos com o Berit com o Claudio bom demais Vou falar aqui com o Ed Claudio por esse caminho o reator É acima dessa escada Então se o reator é por ali Vamos dar uma olhada O que a gente encontra aqui O reator é por ali O que a gente encontra aqui Não pode ter nada Além de um item especial Pode saber Pode saber Ah Jesse aqui Desculpe O Scan de ID No trem foi tudo minha culpa Eu modifiquei o seu cartão de identidade E isso foi eu que fiz Eu fiz o meu melhor mas eu falhei Ono Todos os caminhos aqui Não é Olha É Meu Muito inimigo rapaz O que há Não sei o que você está fazendo com mais, mas é. Vamos dar aquela curina de todo mundo. Olha como está tirando. 180, bom. Não sei o que você está fazendo com mais, mas é. Tem que segurar um pouco mais, né? Cara, na real, acho que vou ter que meter um limit break aqui, velho. Esse ponto está quase carregado, mano. Tem um big shot ali atrás? Tem um big shot ali atrás. Ele não consegue um big shot ali. Se pegar na rolada ali é um melhor, né? Um meio ruim ali. Se eu descer essa escada aqui, eu vou aonde? Mas não era por aqui que eu tinha que ir O Ed falou que era por aqui Tá, a gente chega no mesmo lugar Tranquilo então Então a gente vem por aqui É isso Tem um itemzinho ali em cima Acabei de ver Aqui galera Uma poxa Boa Boa, tem que ficar atento, tem que ficar atento É aqui mesmo, pessoal Vamos aqui Um tempo Pra curar, né Me deixa porrada aqui Ah, lá vem o Tati Que sacanagem Que sacanagem, velho Nossa, eu vou botar o Barret também Que sacanagem, mano Que sacanagem E aí E aí E aí Certo E aí Meu Deus, o ataque no Cláudio, velho. O Verde está bravo com o Cláudio. O que é isso aí? Mano, não morre esses bichinhos, velho? O que é isso? Mas se eu mandar um Bolt aqui, vai morrer na hora, quer ver? O que é isso? Aí, olha. Tanto violento, né? Feixe, mate-me, então... A fraqueza é elétrica mesmo. Bora salvar o game aqui, né? Aproveitar que chegou aqui mais um pontinho. Salvar da maneira antiga. Beleza? Vamos fazer aqui, pessoal. A gente usar um tent aqui para recuperar todo mundo, né? Beleza. Vou falar aqui com o Bix. Nós... Pasaremos agora. Nós nos encontraremos no esconderijo. Cláudio, nós estamos contando com você para explodir esse reator. Partiu. Partiu. Partiu que eu não tenho medo. Desce o despregador. Maroto. trato. É um dos apagados, né, mano? Maive inimigos. Existe male. Isso vale a pena! Sei lá, mano... Vai acabar mais G aqui, velho! Oh, vai era ele abraço pra ver como é que eu posso! Beleza. Quase upando já de novo, hein? O bom de a gente ter comprado as matérias é que a gente vai upar elas mais rápido, né, mano? Tem isso também. Sendo. Bom demais, mano. Ó, o Claudio dando o peripaque de novo. Olha aí, cara. Já tendo um flashback, né? Papai. Sephiroth. O Sephiroth fez isso com você? Sephiroth Soldier. Reatores de macos. Ximra. Eu odeio todos eles. Droga, cara. Mantenha... Se recomponha. Você está bem? Tifa. Não, esqueça. Vamos lá. Vamos apressar. Tudo certo aqui. Botamos a bomba. Agora não chegou a explicar, né? Porque não teve um timer. Mas o remake que eles fizeram é como um dispositivo que a gente mesmo pressiona para explodir. Deixei um smogger, mano. Vai sendo agora já. Fala com a bomba. Boa! and Pouco apacing full acontecidos Eu vou carregar o seu efeito, então eu vou carregar o seu efeito. Eu vou carregar o seu efeito. Eu acho que ele ataca com ela também, né? É isso aí. O Claudio está quase carregado. Fechou. Já ultou, né? Muito mais. Bom demais. Levadorzinho. Pegando aí o dispositivo. Aqui no botão, na verdade. Opa! O que temos aqui, galera? Um éter. Vamos dar uma olhada aqui, vamos usar uns potions. A gente vai os três juntos agora, mano. Miningame é aquele que a gente faz também no remake, né? A Jessie disse que nós devemos apertar os botões todos de uma vez. Não deu certo. Eu vou tentar de novo. Caraca! Meu Deus, mano! Aê! Ué! Como assim, mano? Aleluia! Caralho! Que é mais... Mais certeiro que isso aí! É impossível, pô! Impossível! Vamos lá, mete porrada! Retinha, velho! Não, tem que sair daqui daqui, mano. É impossível, mano! Não vou usar magia pra Tifa, não. Mais perfeita. O que é a opção de usar ataque mesmo quando você tá com o Limit Break, mano? Ah, dá pra dar um Defende, né? Vamos lá. Vou lembrar que o Defende. Vamos já aqui então, apesar de não os Functions. Aí, fechou. Partiu, galera. Partiu que aqui que a batalha rola. Por esse caminho. Os relatos da Shinra. Droga. O que diabos está acontecendo? Ah, uma armadilha. Olha aí, mano. O Sid de cara assim. Presidente da Shinra. Presidente Shinra. Por que o presidente está aqui? Hum, então vocês todos devem ser... Como era? Avalanche! E não se esqueça disso. Então você é o presidente da Shinra, hein? Há muito tempo sem te ver, hein, senhor? Há muito tempo sem me ver? Hum, você. Você é aquele que quitou do Soldier e se juntou a Avalanche. Eu sabia que você tinha sido exposto ao maco pelo olhar dos seus olhos. Diga-me, traidor. Qual é o seu nome? Note. Me perdoe por perguntar. Mas... Não posso esperar que eu me lembre do nome de todo mundo. A não ser que você se torne outro Sephiroth. Ah, Sephiroth. Ele era tão brilhante. Quem sabe é até brilhante demais. Sephiroth. Mandou a mínima sobre tudo isso. Esse lugar vai explodir. Vai ter uma grande explosão muito em breve. Tão desperdício de bons robos de artifício. Apenas para se livrar de vermes como vocês. Vermes? Isso é tudo que você pode dizer? Vermes? A Shinra é o verme por matar o planeta. Por estar matando o planeta. Pensar nisso faz de você o verme rei. Então, calha a boca, seu covarde. Você está começando a me incomodar. Eu sou um homem muito ocupado. Então, se vocês me dão licença, eu tenho um jantar que eu devo atender. Jantar? Não venha com essa. Eu ainda nem comecei com você. Mas... eu fiz alguns arranjos para... vocês. O que é esse barulho? Que merda é essa, velho? Conheçam o Air Buster. Um soldado tecnológico. Nosso desenvolvimento de robôs, departamento de desenvolvimento de armas, criou ele. Tenho certeza que toda a inteligência que ele extraiu dos seus corpos mortos, que ele vai extrair dos seus corpos mortos, será de grande uso para futuros experimentos. um soldado tecnológico? Um soldado tecnológico? Agora então, se vocês me dão licença... Espere, presidente! E o Cloud? Nós temos que fazer alguma coisa sobre ele. Ajude, Cloud! Isso é da Soldier? Não! É só uma máquina. Eu não importo o que seja. Vamos explodir ele. Mano do céu! Partiu! Ah! Errei, velho! Tem que ser um Yé ali, mano. Muito feio! Nossa! Seiscentos e vinte e oito, cara! A gente tem um dano muito forte ali, velho! Que isso? Ah! Que ele tá de costas, né? Daí, tô mandando dobrado. Mandar um contra-ataque. Tá de boa, né? Tá um ataquezinho no Barrett ali, hein, meu querido? Programa de Operação 1. Eita! Big Bomber, hein? Vamos procurar a galera aqui, hein? Cara, já carregou o lente dentro do Cloud? Impossível, velho! Entendeu? Ele vai pegar a curva no Cloud? E tá do outro lado? Ele não pega, né? De novo! Ele tá de costas ainda? Ah, ele tá de frente agora, mano. É, a parada é de costas dar muito mais dano, né, velho? Daera? Vamos! Delícia, hein? Delícia! Titan Bangle! Legal, galera! Legal! Traçadeira de titânio, né? Eita, caramba! Explodiu! Vai explodir! Vamos lá, Tifa! Barrett! Não podemos fazer algo? Nenhuma única coisa! Claudio! Por favor, não morra! Você não pode morrer! Tem muito que eu ainda quero contar pra você! Eu sei, Tifa! Ei! Você vai ficar bem? Seja forte ou... Não sei se eu posso me segurar! Strong! Seja forte, né? Vocês se preocupem com vocês mesmos! Eu vou ficar tudo... Eu vou ficar bem! Mas tome conta da Tifa! Beleza! Desculpa por tudo isso! Pare de falar como se fosse o fim! Ok! Segure! Agora, como é que o Cloud sobreviveu a essa queda aí, né? Amortecido nas flores da Aerith? Só isso? Você está bem? Você pode me ouvir? Sim! Lá atrás... Eu apenas... Fiquei com os joelhos esfolados! O que você diz com lá atrás? E sobre agora? Você consegue se levantar? O que você disse com lá atrás? Por que sobre agora? Não se preocupe comigo! Apenas se preocupe com você mesmo! Eu vou tentar! Oh! Se moveu! O que você achou? Vai devagar agora! Pouco a pouco! Olá! Olá! Eu sei! Ei! Quem é você? Olá! Olá! E tá aí, né mano? Caímos aí no Setor 5! Na igreja do Setor 5! Você está bem? Essa é a igreja da favela do Setor 5! Você acabou de cair lá de cima! Você realmente me assustou! Eu vim quebrando tudo! O teto e essa cama de flores devem ter amortecido sua queda! Você é sortudo! Cama de flores? Isso é seu? Desculpe sobre isso! Tá tudo bem! As flores aqui são muito resilientes por conta de ser um lugar sagrado! Eles dizem que a grama e as flores não crescem em Midgar! Mas por alguma razão elas não tem nenhum problema em florescerem aqui! Eu amo aqui! Mas é isso, né pessoal? A gente ia ter mais um diálogo! A gente continua no próximo episódio! A gente vai parar exatamente aqui! No próximo episódio a gente continua a nossa gameplay! Eu espero que vocês tenham gostado! Eu achei que esse episódio ia ser um pouco mais curto! Deu uma hora basicamente, galera! Me perdoem! Eu achei que ia ser uns 30 minutos até a parte de derrotar o Air Buster! Mas aí o próximo episódio a gente faz aqui o Setor 5! Quem sabe a gente começa o Wall Market, né? Que é o Mercado Murado, que vem logo na sequência também! Aí vai depender, beleza gente? Então, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito! Ajuda demais todo o nosso conteúdo! E a gente se vê na próxima! Valeu, um abraço e até mais! E aí